Com os deputados e deputados, façam o registro biométrico terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona o digitor, a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parado 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da área da reunião anterior, considerando aprovado o solicito de subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e a votar proposições da comissão e apreciar as ênfases para as reuniões da Assembleia Fiscaliza, de contas do Governo do Estado, no segundo semestre de 2023. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação das proposições da comissão. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfases para que a Assembleia fiscaliza a prestação de contas do Governo do segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao executivo para ser tratadas as reuniões de prestações de contas que ocorrerão no mês de novembro. Suspendo a reunião para entendimentos. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e contribuinte. A deputada e os deputados que subscrevem requer que o vossa excelência, nos termos do artigo 4, da liberação da mesa de número 2.705 de 2019, serem informados aos secretários de Estado da Fazenda, os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre gestões relativas no período de 1º de 6 a 31 do dia 10 de 2023. Em entendimento, o artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Informações se foi implementada a legislação tributária mineira, a isenção prevista no convênio de ICMS número 187 de 20 de outubro de 2021, em que autoriza o Estado a isentar o ICMS as operações realizadas com absorvente de índices femininos, exemplo do Estado de Alagoas. Informações sobre o impacto da reforma tributária, que tem foco na tributação de consumo e que está no trânsito do Senado, qual seja a PEC de número 45, barra 2019. Abordando se haverá efetiva melhoria para o consumidor final, especialmente em termos de carga tributária e simplificação do sistema tributário. Informações sobre que alterações serão necessárias na lei mineira em decorrência da reforma tributária. Ságio de Comissões, 25 de outubro de 2023, deputado Adriano Varenga. Requerimento excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. A deputada e os deputados que se observam, requer que, vossa excelência, nos termos do artigo número 4, de deliberação da mesa de número 2705 de 2019, seja informado ao presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, nos termos deliberados pela comissão para ser enfatizado na prestação de informação sobre a gestão relativa no período de 1º de 6 a 31 de 10 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Informações sobre pedidos feitos para os consumidores para o aumento de carga no interior de Minas Gerais, à luz da regulamentação da ANEL. Sala de Comissões, 25 de outubro de 2023, deputado Adriano Varenga, deputado Doutor Guzmelo, deputado Eduardo Azevedo, Elismar Prado, deputada Maria Crara. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com a palavra, deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhor presidente, deputado Adriano Varenga. Boa tarde, deputado Elismar Prado. Boa tarde para todas as pessoas que nos acompanham. Eu queria, de antemão, enaltecer e parabenizar o trabalho do PROCON de Vinópolis. Só para poder contextualizar quem não participou da última reunião. Na última reunião, nós falamos a respeito do projeto de lei que nós havíamos protocolado aqui, para poder obrigar os bancos a prestar o atendimento agora também, diretamente nas mesas, com os gerentes, com os demais funcionários, no prazo de 15 minutos. Por quê? Porque nós tivemos, há mais ou menos uns 15 dias atrás, na agência do Banco Brasil em Divinópolis, e estava, assim, fora do limite, fora do controle a questão dos atendimentos. Tinham pessoas lá, senhoras já de idade, mães com crianças, crianças deitadas no chão ali, aguardando mais de duas horas na fila. Nós provocamos o PROCON, o PROCON foi até a agência, fez o alto de constatação. Nós, frente a isso, protocolamos o projeto de lei. E ontem eu recebi a mensagem do PROCON de Vinópolis, através da doutora Isabela, que eles fizeram uma nova fiscalização no banco, e pós essa fiscalização, pós esse alto de constatação que foi feito, foi diminuído o tempo de duas horas de atendimento para 11 minutos. As pessoas estavam relatando que estavam sendo atendidas em tempo médio de 11 minutos. Então, parabéns, doutora Isabela, frente e redireção do PROCON de Vinópolis. E provocar também todos os PROCONs municipais, as pessoas que vão até os bancos, se sentem mal atendidas. Já existe legislação para isso, no quesito do caixa eletrônico, direto no caixa, só não existir agora para a questão das mesas, do atendimento nas mesas. Se você está se sentindo lesado, prejudicado, porque hoje todo mundo tem um tempo corrido, dinâmico, se o banco está sendo ineficiente no seu atendimento durante o seu momento que você estiver na agenda, provoca o PROCON, faça o alto de constatação, vão para cima mesmo, porque banco já ganha muito dinheiro e tem que prestar esse visto de qualidade para a população de Minas Gerais. Então, parabéns, doutora Isabela. Fiquei muito feliz em saber que, mesmo depois de a gente não estando lá, a senhora continue fiscalizando, indo para cima dos bancos e trazendo melhor qualidade de vida para toda a população. Obrigado, presidente. Obrigado, Eduardo. Parabéns. Antes de sair, quero agradecer a presença desses dois novos colegas, Alismar Prado e Eduardo Azevedo, que sempre tem um compromisso com o povo mineiro, com essa comissão, para vocês meterem a gratidão e respeito. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente de todos, convoca os ministros para a próxima reunião ordinária. Obrigado. Obrigado.